A Rô, aqui é Selene D'Ecate, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Sangue Dourada, terapeutolística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje venho até aqui trazer mais uma meditação da série das meditações que compõem o livro O Oráculo da Deusa, de M. Sofia Marachis. Hoje, a nossa meditação será com a deusa Oxum. Oxum, deusa orixá, da Umbanda, do Candomblé. Oxum, ela é uma deusa ligada à beleza, ao amor, ao ouro. É ligada às águas doces. E, como uma deusa vaidosa, uma deusa jovem, uma deusa muito sensual, ela gosta de se enfeitar. Ela gosta de ouro, ela gosta de presentes ligados à beleza da mulher. Dizem que as mulheres, devotadas a Oxum, carregam o dom especial da deusa. Elas andam e dançam, dos modos mais excitantes e provocantes. Oxum tem a fala meiga, ela consegue o que ela quer através da fala. Oxum trabalha a feminilidade de uma maneira única. E Oxum também é muito ligada ao cuidado com as crianças. É aquela mãe que se diverte quando a criança faz uma arte. Ela não tem o rigor que a manjateria ou que a ansã teria. Oxum tem o fluxo dos rios no seu caminhar. E ninguém, ninguém consegue escapar aos encantos dessa bela deusa. Vejo com vocês agora a meditação ritual chamada o banho. Lembrando que Oxum, deusa da cachoeira, deusa das cascatas, vamos começar a nossa meditação. Essa meditação é um pouquinho diferente das meditações propostas por esse livro. É necessário separar um tempo, um tempo só seu, para você tomar um banho, um banho bem gostoso. Um banho onde você se dedique totalmente a você. Coloque uma música relaxante, ou mesmo algum ponto cantado, alguma melodia, algum toque da deusa Oxum. Se puder acenda uma vela no banheiro, uma vela amarela ou cor de rosa, que são as cores dessa deusa. Se não tiver, pode ser uma vela branca. Coloque de um modo que a luminosidade seja suave, seja agradável e em local seguro, onde essa vela não possa correr risco de causar danos. Antes de entrar no seu banho, coloque algum óleo essencial na água, para que você possa se envolver em sua fragrância. Pode ser algum óleo, algum sabonete, algo que tenha uma fragrância bem feminina. Entregue-se ao calor da água. Sinta eliminar a tensão de todos os pontos do seu corpo, substituindo essa tensão por descontração e receptividade. Sinta-se boiar na água, aquecendo-se no calor, no aroma e na música. Feche seus olhos e respire profundamente. Caso você não tenha uma banheira, imagine-se debaixo de uma cachoeira de uma queda d'água no reino de Mamãe Oxum. Sinta prazer, sinta-se à vontade, sinta-se grata pelos dons do seu corpo e pelos seus sentidos. Permaneça nesse estado de relaxamento durante o tempo que desejar. 15 minutos é um bom período, caso você tenha uma banheira. Ao terminar o seu banho, use um óleo natural no corpo ou um perfume bem feminino. Apague a vela e agradeça a Oxum. Você pode utilizar essa vela durante os próximos banhos que você tiver tempo para fazer essa meditação. Caso tenha gostado dessa meditação, eu peço que deixe o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima, Mitaku Yeo Yasin, eu honro todas as nossas relações. Tchau, tchau.